Onde está? Bota aqui o beijinho! Junta aí, caramba! Junta, 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 junta! Junta, 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 junta! Nezé, vai lá, Nezé! Nezé, vai lá, vai lá, Nezé, vai lá! Vai lá, traz aí disso, traz aí disso! Cuidado com a planta da margarida aí, hein, gente! Vai lá, traz aí, vai lá! Assim, assim, vai! Junta, 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 junta! Junta, junta, junta! Junta, junta, Nezé! Capricha ali na minha, ali! Vem cá, Nezé! Isso, junta mais, junta mais! Ô, Nezé, Nezé! Faz todo mundo uma careta aí! Faz uma careta, faz uma careta! Não, do Nezer não tá careta Nezer, faz careta, Nezer Careta feia, a mais feia que você conhece Não, Nezer, essa não tem graça, Nezer A gente já é feio